Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luciano. Hoje vamos falar um pouco a respeito do Balissong novamente. Bom, o pessoal que acompanha meus vídeos aí viu na última semana que eu coloquei vários vídeos em inglês aqui no canal, né? Muitas pessoas falando, não, por que você está gravando em inglês e tal? Ah, pare de gravar vídeos em inglês. Não, não vou parar de gravar vídeos em inglês. Meu canal agora está se tornando mais internacional. Todos os vídeos que eu gravar, os temas, vou tentar gravar uma versão em português e outra em inglês aí para vocês, né? Bom, e um dos vídeos que eu gravei em inglês e eu coloquei no canal agora, é um vídeo falando da Balissong, que eu já mostrei para vocês aqui no canal há algum tempo atrás. E quando eu fui gravar a versão em inglês desse vídeo, quando eu fui abrir a Balissong a primeira vez, ela desmontou na minha mão. Vocês podem ver depois no vídeo, né? Logo no comecinho do vídeo, eu fui abrir a faca e ela soltou um dos parafusos e soltou uma das taulas aqui da Balissong, né? E, bom, eu recebi alguns comentários de pessoal naquele vídeo, especialmente pessoal gringo, né? Falando, ah, tal, não, essa faca que você comprou não presta. Se você comprar uma Balissong mais cara, você não vai ter esse tipo de problema. E, realmente, eu concordo, essa aqui é uma faca muito barata. Paguei R$15 nessa desgraça aqui, né? Por que eu comprei a Balissong mais barata que eu encontrei no mercado? Basicamente porque eu não gosto de Balissong. Eu não curto esse tipo de faca, não escolho ela para usar no dia a dia e não faz parte da minha tradição de arte marcial. Então, não tem motivo para mim comprar uma Balissong. Eu comprei por conta de vocês aí. O pessoal vivia me pedindo para falar a Speed Balissong, falar a Speed Karambit. E aí, quando eu achei uma Balissong mais barata e num custo que não ia pesar no meu bolso, comprei a Balissong e já viu, né? Usei um pouquinho, soltou os parafusos, caiu tudo, desmontou. Bom, e como o pessoal comentou, ah, não, se você comprar uma Balissong mais cara, você não vai ter esse tipo de problema. Realmente, você está pagando mais caro para ver um negócio que presta, né? Mas, o que acontece? Se for para eu ir comprar uma faca mais cara, eu vou comprar uma coisa tipo isso, né? Tipo a Tramontina Commander, né? Isso aqui não vai soltar parafusos, isso aqui não vai desmontar na minha mão de jeito nenhum, né? É um tipo de faca que não vai me dar problemas, né? Porém, nesse caso aqui, que é uma faca mais cara, eu peguei R$150,00 nessa faca aqui, né? É uma faca de grande porte, é uma faca para porte ostensiva, né? Você vai usar, caso você estiver acampando, estiver fazendo bushcraft, estiver num local mais afastado, uma área rural, né? Que é normal as pessoas andarem portando um facão no cinto, por exemplo, né? Mas, para uso civil, um uso velado, né? Para a defesa pessoal, que é basicamente a proposta da Balissong, você vai escolher um outro tipo de faca. Então, a Balissong basicamente é um canivete, né? Uma faca de uso velado, que você mantém fechada, põe no bolso e, quando precisar, você vai abrir a faca e utilizar ela para a defesa pessoal. Então, sabendo que é isso que eu busco, quando eu escolho um tipo de faca como esse, para cortar, eu vou procurar uma faca que eu vou colocar no meu bolso, que não vai me dar problemas, que vai estar ali junto com o meu celular, com as minhas chaves, né? E, quando precisar, eu consigo colocar a mão no bolso, pegar essa faca, esse canivete, abri-lo, né? E utilizá-lo numa situação de defesa pessoal, né? Então, basicamente, é isso que eu espero de um canivete ou de uma faca com esse perfil, né? Facilidade de sacar, né? E utilizar, mesmo estando fechado, né? Eu consigo, com facilidade, abrir e utilizar essa faca. Eu não tenho dificuldade nenhuma com esse canivete aqui, que é o canivete que eu escolhi para uso diário. Esse aqui é o canivete Folding Shift Knife, do Bear Grylls, da linha da Gerber, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma, eu escolhi isso aqui porque eu acho que é o canivete, o melhor canivete que eu encontrei até agora, né? Por isso eu escolhi esse canivete. E esse canivete aqui eu paguei R$18,00 nele, né? Eu paguei R$15,00 nessa avalição que não presta, R$18,00 nesse canivete aqui, que é o melhor canivete que eu já comprei na vida. Então, para que eu vou gastar R$50,00 no avalição para consertar um pino, né? Coisa que, era só o cara, ao invés de ter feito o avalição para aquele profozinho que não presta, era só o cara ter colocado um pino lá, de bronze lá, e ter batido com o martelo lá, o negócio não ia soltar. É um negócio simples, né? E eu vou ter que pagar mais caro para que o cara faça uma montagem diferente dessa? Por favor, né? Então, não vejo motivos para gastar mais dinheiro em uma boli-song, e no momento eu acho que um outro canivete com um projeto mais sólido, aí, atende a minha necessidade sem eu ter que gastar muito mais por isso. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, e se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido e até mais!